Bom, a gente está aqui com a Juliana dos Santos, uma das artistas selecionadas para a temporada de Projetos 2019 aqui no Passo das Artes. E hoje a gente vai trocar uma palavrinha aqui com a Ju. Tudo bom, Juliana? Seja bem-vinda. Obrigada. Ju, fala um pouquinho, aqui para o Passo você traz um projeto onde você discute, coloca em cena, numa instalação, a questão do azul. Então eu queria, e você no projeto que você nos apresentou para o Passo, mesmo na conversa que você estabelece com o Claudinei, que é o crítico convidado para acompanhar o seu trabalho, numa entrevista maravilhosa, que a gente teve a possibilidade de acessar, você sinaliza que esse projeto faz parte de uma pesquisa que você já vem desenvolvendo em torno à questão do azul. Então eu queria que você falasse um pouco dessa pesquisa, o que te motivou a trabalhar com a questão do azul, o que o azul representa para você, é só uma discussão de cor ou não é uma discussão de cor, é uma discussão metafísica, terapêutica, enfim, questões que você coloca ali no seu projeto. Bom, esse trabalho que eu apresentei aqui no Passo, ele faz parte de uma pesquisa que parte sim do interesse primeiramente de trabalhar com a cor, vim de uma pesquisa com cores primárias, desde a minha formação em artes visuais, formada em artes visuais. Você se formou na Unesp, né? Na Unesp, no Instituto de Artes da Unesp, e ao mesmo tempo que eu tinha trabalhos que tinham uma pesquisa com cor, uma pesquisa mais formal, também tinha trabalhos que queriam discutir racialidade e questões de gênero. Então, esse trabalho entre o azul e o que não me deixe, barra, deixe, me esquecer, tem a ver com essa confluência desses dois lugares de pesquisa. Então, o azul surge com um interesse pela cor, mas ao mesmo tempo não a cor no sentido de pigmento, no sentido de materialidade, e sim com uma cor como experiência. Então, assim, eu comecei a pensar o azul como cor luso, o azul como cor de experiência, e também a partir de pesquisas com uma flor que eu encontrei, chamada Clitoria ternátea. Fala um pouquinho mais dessa flor. Que é uma flor azul, uma flor azul comestível. Como que ela chama? Ela se chama Clitoria ternátea, mas em Tupi-Gorani ela é conhecida como cunha. Ela é uma flor de origem asiática, mas já está em solo brasileiro há muito tempo. E eu nasci nesse processo de pesquisar sobre o azul, encontrei essa flor. E é uma flor que tem propriedades terapêuticas também, que trabalha com tratamentos para ansiedade, depressão e também para cólicas menstruais. E ela tem um nome chamado Clitoria, que tem a ver com clitoris, porque ela tem o formato de uma vulva. Então, eu comecei a pesquisar o que era essa flor, uma cor azul, um azul muito forte, um azul que ia do azul royal, azul violeta, que eu conseguiria fazer o chá azul. Eu conseguiria fazer tapioca azul. Então, eu comecei a pensar o azul nas suas dimensões da natureza. A gente não come o azul, a gente não bebe o azul. Então, eu comecei com um interesse mais filosófico do ponto de vista do que essa cor representa do ponto de vista de acesso do ser humano à natureza. E talvez o azul com uma cor mais fugaz, o azul com uma cor mais etérea. Então, eu comecei a pensar em reflexões sobre, ah, o céu é azul, mas o ar é translúcido. O mar é azul, mas a água é translúcida. Talvez o azul seja uma cor em profundidade. E aí, comecei a rever como que o azul sempre foi utilizado como cor para representar coisas relacionadas ao sagrado, ao celestial, em várias culturas. Desde as culturas ocidentais cristãs, até nas culturas, por exemplo, africana ou yorubá, que o azul é usado na estamparia Adiri, na Nigéria. Então, comecei a tentar entender o que essa cor significava. Vinha também no processo de uma exposição que eu participei também aqui no Paço, com curadoria de J. Mombás, com o Thiago de Paula, que era não podemos construir aquilo que não conseguimos imaginar primeiro. E ali estava posto um exercício sobre construção e imaginação. E eu comecei a pensar que, na minha experiência, enquanto artista, não fazia sentido pensar e imaginar sem construção. Os dois processos são imbricados. E eu estava num processo pensando, gente, eu acho que a humanidade está doente, as pessoas não estão imaginando mais. Eu vinha muito pensando sobre imaginação, sobre o quanto eu tenho achado que a gente, cada vez mais, está perdendo espaço de criar nossas próprias imagens internas. E aí eu propus um trabalho que era sobre a teitória, era sobre essa flor e uma composição em que eu trazi a minha mãe construindo a minha casa, que foi um processo que a gente passou juntas, com a flor de teitória, como se essa flor fosse uma metáfora para pensar a energia de criação. O Ju, tem uma coisa bonita no seu trabalho? Porque quando você faz referência a essa flor, eu não conhecia essa flor. E acho interessante como você também vai trazendo ao nosso trabalho sinalizações ou pontuações de diferentes culturas, desde a questão da cultura africana, mas a cultura tupi-guanarni também, da questão indígena e um pouco esse caráter metafísico espiritual, diríamos assim, quando você fala nessa questão da cura. A humanidade de fato está realmente doente, existe no momento atual um momento extremamente complicado. Então você traz um projeto que de alguma maneira você traz para o público uma vivência, uma percepção sua, mas também que o público pode entrar no espaço e vivenciar ou ser imerso nesse azul. Quer dizer, também, de alguma maneira você traz um trabalho que se expande para dentro de si, do si para o outro, no sentido das pessoas que entram aqui também poderem emergir nesse azul. Essa ideia de você criar esse espaço onde você possa emergir, que não seja só uma imagem, como é que foi esse processo de construção também para oferecer para esse outro essa possibilidade desse espaço, óbvio, dentro de um espaço instalativo, para que esse outro também pudesse mergulhar nessa construção que você traz. Essa instalação, chegar nessa proposição de espaço, foi muito interessante, porque veio de uma série de encontros, performances que eu fiz. Então eu vinha fazendo um trabalho que era convidar as pessoas para comer e beber o azul, que se chama Comer e Beber o Azul, em que eu criava um espaço de partilha de um sensível que o azul era um elemento de mediação desse encontro. Então eu convidava as pessoas para experimentar o chá e comer, por exemplo, tapioca feito com clitórico, que ficava azul. E aí, nesse processo, eu convidava as pessoas para se sentar em volta dessa mesa, que na verdade era no chão, encarravam o pulo no chão, e ali as pessoas começavam a experimentar o chá dessa flor e ia comer essa tapioca, e eu percebi que criava um campo de diálogo e de encontro muito potente, que as pessoas começavam a conectar as suas memórias azuis. E começavam a falar das suas vidas, e falar das suas lembranças. Ah, me lembrou a geladeira da minha avó, nossa, minha infância, o azul. E eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na Bélgica, em que eu fiz esse trabalho pela primeira vez, e ao final dessa performance, muitas pessoas vieram me procurar, e eram pessoas de países e culturas muito diferentes. Tinha uma pessoa do Quênia, uma mulher indiana, e elas vieram me relatar que ficaram muito sensibilizadas com a performance, porque isso fez elas entenderem qual era a dimensão do azul na experiência de vida delas. Tem uma coisa, porque essa coisa da memória, só para falar que é um pouco uma discussão de memória afetiva, né? Também. Passa também. Também. Essa memória corporal, afetiva, de sensação, de percepção, sinestesia, que é um pouco o que você traz aqui para esse espaço. Sim, eu acredito que seja isso. Ju, desse espaço da construção instalativa, que você se desloca, então um pouco dessa pesquisa, você apresentou para a gente, a ideia inicial do projeto era apresentar pinturas, fotografias em torno, e você se desloca para o espaço imersivo. Como é que foi a construção desse espaço, que ele é um espaço visual, sensório, escultórico, sonoro, você também traz um pouco como é que foi a construção desse espaço e como é que vocês chegaram nessa construção aqui para o Passo das Artes? Então, a partir desses encontros, eu fiquei com o desejo de partilhar com o público uma experiência azul. Então, pensar num espaço que possibilitasse um processo de imersão foi uma tentativa de tentar partilhar com as pessoas um pouco dessa experiência que eu tive, de conseguir visualizar o meu azul interno. Pensar nessa sala e pensar nesse trabalho foi como é que eu conseguiria trazer para o público um lugar que ele conseguisse mergulhar e, de repente, conectar com os seus próprios azuis internos. Então, o azul acho que é uma metáfora nesse sentido, né? Então, o nome é entre o azul e aquilo que não me deixo, barra deixa eu me esquecer. Porque, em alguma medida, eu vim nesse processo de querer pesquisar o azul, mas, ao longo do processo, eu percebi que, por mais que eu queira pesquisar o azul, existem uma série de questões na realidade, na sociedade que a gente vive, que me fazem o tempo todo me lembrar de coisas até quando eu não quero me lembrar. Então, em alguma medida, também traz um lugar de alguém que estava discutindo as violências raciais, as violências contra a mulher. E aí, esse trabalho era um trabalho que falava olha, muitas vezes, por mais que eu não queira discutir essas coisas, existe uma realidade dada que o tempo todo vai me lembrar que eu sou negra. Por mais que eu queira simplesmente acordar de manhã, ir na padaria, tomar um café, em algum momento do meu dia, vai ter alguma pessoa, algo externo a mim, alheio à minha vontade, que vai me sinalizar uma dimensão de um limite ou de uma racialidade. Então, em alguma medida, o azul é pensar que o céu não é o limite, o azul é a possibilidade do universo, é a possibilidade de ir além. Você fez uma referência na entrevista que você deu para o Claudinei, de uma passagem que eu queria que você falasse, do som do Miles Davis. Sim, é. E aí, nesse processo de entender esse azul, fui tentando entender o que é o azul na dimensão das experiências diaspóricas, pensando em experiências negras nas Américas. Meu primeiro arrematamento azul, do ponto de vista espiritual, foi nas Irmandades do Rosário dos Homens Pretos, em Minas Gerais, que eu comecei a frequentar, a Irmandade da Senhora do Rosário de Justinópolis, também conheci a Irmandade dos Arturos. E lá, eles fazem a festa todos os anos, há 200 anos, para São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, e tem o Rei e a Rainha do Pongo, tem os reinados negros. E esses reis, em sua maioria, eles vestem os mantos azuis. E, ao mesmo tempo, eu falei, nossa, se para os negros nos Estados Unidos, o azul foi eleito com uma cor para significar essa ressignificação, relaboração desse banzo, dessa travessia, dessa calunga, desse processo de escravização, mas esse processo de resistência, e isso vai se configurar no blues? E a gente pega o Miles Davis, The Kind of Blue, enfim, uma série de artistas negros que ressignificaram a história do próprio país e suas narrativas a partir de uma musicalidade, que não é só musicalidade, mas que é potência de vida, que é narrativa, que é história, que é memória. Qual seria o nosso azul do ponto de vista das experiências negras aqui no Brasil? Então, a gente também tem o nosso azul, acho que, em alguma medida, um azul que eu encontrei para pensar essa dimensão dessa experiência seria o azul dos pretos do rosário. Então, não é à toa que, em alguma medida, a maneira que eu vou escolher de preencher essa sala, não é a tentativa de quebrar a dimensão, não era importante para mim ter o limite da parede, não era importante para mim ter o limite do teto, porque estou falando do azul, e para mim o azul é uma cor que existe em profundidade, eu precisava que as pessoas entrassem aqui e se sentissem em um lugar que não tivesse uma limitação objetivamente espacial. Então, como é que eu criaria essa dimensão de infinitude ou essa profundidade, isso tudo veio da minha observação, da minha vivência nessas irmandades, vem das milhares de bandeirinhas que eles colocam no teto das igrejas, também alguns terreiros de Umbanda, alguns terreiros de Candomblé, que eles também vão usar essas bandeirinhas. Mas, ao mesmo tempo, eu queria encerrar essa leitura a partir dessa dimensão, uma tentativa de reproduzir um terreiro, de reproduzir uma igreja com rosário, não, porque nem poderia fazer isso, porque existem limites éticos para isso. Mas, como é que eu olho para essa experiência que tem a ver com a tradição de uma cultura popular afro-indígena, a gente pode ver também em Maranhão, nas festas de São João, e como é que eu penso na minha leitura quais são as possibilidades de pegar esse espaço e transformar ele num lugar imersivo. então, eu escolher o tecido branco de algodão em vez de ser papel e eu pensar em escalas geométricas, descer essas tiras e isso virar faixas em que as pessoas mergulham tem a ver com essa vivência imersiva nessas experiências religiosas. E o som? Esse áudio, ele se refere a um texto que eu venho elaborando nesses últimos dois anos sobre o azul. Então, eu pensei como é que eu partilho uma experiência azul minha. São depoimentos? São depoimentos. São relatos e conexões poéticos, sensíveis e reflexivos críticos. O azul, quando eu senti o azul profundo era a chacra, um abismo. Um feixe de luz azul em meus olhos conectando com o azul minho. O azul da minha cabeça encontrando o universo. Esse texto, ele tenta trazer várias conexões que eu fui fazendo em torno dessa cor articulando uma memória mas também articulando reflexões e também articulando proposições imagéticas. Então, eu chamo de palavra e imagem. Então, também tem memórias minhas mas tem memórias de pessoas que eu colhi também desses encontros azuis porque toda vez que eu fazia essas performances as pessoas traziam as suas relações com o azul. E eu vou anotando essas percepções e vou trazendo também junto com as minhas percepções. Então, muito do que eu trago aqui é muito meu mas também da minha escuta a partir do encontro desses encontros azuis que eu fui fazendo. Então, ele é um texto convite. Eu acho que ele é um texto manifesto. E pra mim era muito importante que esse espaço que ele só fosse existir na sua totalidade a partir da presentificação do público. Então, é por isso que tem um sensor. O azul só se torna essa sala só se torna totalmente o azul quando existe alguém aqui dentro. Porque é uma conversa. Eu vejo como um trabalho de mediação. Então, assim, essa voz só dispara quando alguém passa naquela entrada. Se ninguém entra aqui esse áudio não vai disparar. Porque essa fala é falada pra alguém. Então, por isso que foi importante pensar um espaço imersivo que também tivesse um sensor que captasse o calor das pessoas e que identificasse que tem pessoas aqui. Eu considero que é um projeto de instalação que tem um intento de presentificação. Então, como é que esse azul se presentifica não só por ele mesmo mas um encontro com o outro. A obra foi pedindo ser cada vez mais concisa e cada vez mais dialogada cada vez mais receptiva ao público. Eu acho que isso aqui é um invólucro. Eu sinto que é um invólucro. Eu acho que é um tanto acolhedor. E eu tenho sentido que as pessoas que têm entrado aqui têm sentido o desejo de deitar pra ouvir. Isso é muito interessante observar o corpo do público nesse espaço. ontem vieram duas amigas que são da dança e elas dançaram aqui. Elas performaram. Vi as crianças e teve crianças que queriam deitar. Você também teve a experiência aqui junto ao núcleo educativo? Tive. Eu achei que era importante pra mim acompanhar uma visita junto com as escolas pra entender como é que a obra tá chegando pros diversos públicos. Então, ver como é que as crianças tão lendo esse espaço se ele funciona no ponto de vista do que ele se propôs a ser como um lugar de experiência primeiramente mesmo sinestésica de uma experiência de cor de uma experiência de entrada e de saída de movimento e aí foi muito interessante. E aí com as crianças também propus a experiência de sentir o gosto do azul e a gente pôde também experimentar um pouquinho do chá da clitória. Então, enfim são esses processos. Ju, muito obrigada. Espero que você continue nessa linda pesquisa em torno à questão do azul e que você possa depois voltar aqui no passo de novo já é a segunda vez e sucesso aí na sua trajetória. Obrigada. Eu que agradeço. e aí Se inscreva no canal.